Chamo-me Vítor Santos, sou professor da Universidade de Lisboa e pesquisador associado GESEL e venho falar-vos de um texto publicado no jornal Valor Económico e elaborado em coautoria com o professor Aníbal de Castro. O artigo tem o seguinte título, a taxa de carbono, uma oportunidade para o Brasil. A União Europeia vai criar uma taxa de carbono aplicada às importações europeias de produtos industriais de elevada intensidade de CO2. Numa situação de aplicação integral deste mecanismo, os importadores europeus serão obrigados a pagar uma taxa sobre o carbono que corresponde à diferença entre a taxa fixada na União Europeia e aquela que, porventura, se aplica no país de origem da exportação. A aplicação desta taxa restringe-se a setores com maior intensidade de carbono, como é o caso do ferre-aço, cimento, adubos, alumínio, plásticos, hidrogênio e amónia. Admite-se que a lista de produtos e o nível da taxa possam ser incrementados no futuro. O Brasil poderá ser um dos maiores beneficiários da fixação de uma taxa de carbono sobre as importações por conta das vantagens competitivas dadas pela matriz elétrica em que 85% são fontes renováveis. Neste cenário, e a título meramente ilustrativo, o Brasil poderá competir com a China nas exportações de produtos hidrógicos para a Europa. Merece ainda ser destacado que o Brasil comporta um setor industrial moderno, bem dimensionado e competitivo à escala global, com capacidade efetiva de ampliar as suas exportações de bens intermediários do setor cirúrgico, químico, entre outros. No entanto, dois elementos são estratégicos para tornar, em realidade, este potencial energético e industrial. O primeiro, e mais relevante, é o custo da energia elétrica para os setores industriais eletrointensivos, que pode ser mais reduzido, evitando-se a cobrança de uma série de subsídios. O segundo, é a conversão da matriz energética dos setores industriais, que ainda utilizam nos seus processos produtivos carvão, petróleo e gás natural, para o uso mais intensivo do hidrogênio verde. Vale a pena ler este artigo para acompanhar com mais detalhe o debate europeu em torno dos potenciais impactos da taxa de carbono, bem como das perspectivas existentes em relação à sua evolução futura.